O Senhor de todos do Senhor, bendizei o Senhor, cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Ó Deus, que na Vossa miseriosa providência mandai os Vossos anjos para guardar no concedente defenso de todos os perigos eternamente do seu convívio. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho e na unidade do Espírito Santo. Leitura do Êxodo 23, 20 a 23 Assim diz o Senhor, vou enviar o anjo adiante de ti, para te proteger no caminho, para te conduzir no lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença, e ouve o que ele te diz. Não lhe resista, porque ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Mas se eu obedecer plátumamente, se fizer tudo o que ele disser, serei inimigo dos seus inimigos, e adversário de teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti, e te conduzirá entre os amorreus e teus, ferezeus e cananeus, e zeveus e jebreus e teus, que exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.